Um bico tem a galinha, uma perna tem o saci, uma tromba o elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem o saci, uma tromba o elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem o saci, uma tromba o elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem o saci, uma tromba o elefante no lugar do seu nariz.